Aê Sandrinho, beleza? Beleza, você gostei. Boa tarde, né Sandro? Boa tarde. Você queria mandar um alô, destacar quem aqui daqueles velhos tempos, daquelas veroneias, aqueles caminhões de som? Meu amigo João do Galo, aquele meu rochedo. Agora não é pra deixar eu na rua não, viu João? É. Você me deixou na rua lá de bobeira, com a escada na mão, e você desapareceu. E você tem o que pra mandar pra ele? Um zap? Vamos dar uma coisinha pra ele, um zap pra você, meu rochedo. Viu? Vamos dar um zap pra você, cheio de coisinha boa. É, tá aí. Pois é, estamos aqui com o Sandro no preparativo para daqui a pouquinho, tá tocando o trio. Aqui a gente não tá vendo o nome dele, mas é o Locker Show. Está aqui sendo preparado, né Sandrinho? Cadê a rapaziada? O pessoal da banda se organizando. Como é o nome da banda de vocês? Nosso Compromisso. Nosso Compromisso. Você vai tirar o apodesto? Não, tô filmando, vai pro YouTube. É. Guaraz Canavieiro no YouTube. Hum, legal. Sim, é. É muito boa a página. Então, você é vocalista? Sou nossa vocalista. E ela também? Vocalista. E toca violão. E toca violão. Como é seu nome? E o nome é Aureline. Aureline. Isso. Tem que ter muito ouvido, bem afinado, pra poder pronunciar esse nome bem corretinho, né? É verdade. Com certeza. E o seu? Fânia. Fânia, essa é mais, mais simples pra me pronunciar, porque eu sou dali, daquele cinxenho ali, da Petribu. Conhece alguém lá da Petribu? André de Seu Nereu, meu amigo André. Eu quero mandar um abraço. Ah, conhece a família Frutuoso. A família Frutuoso, da Petribu, né? Aquele abraço. E ali, essa jovem aqui, ela toca o quê? Eu não toco nada. Vocalista só? Eu vim assistir. Ah, eu vim assistir. Tá só acompanhando as meninas, irmã da vocalista, né? Tá certo. E o jovem que tá ali já aguardando, só decorando, né? É, logo mais estamos aí, estamos nos preparatórios, aqui nos preparativos, né? Melhor dizendo. E aqui o jovem aqui, que eu vi ele trazendo uns equipamentos ali. João Paulo, bateria. João Paulo, muito bem, João Paulo. Quero ver você na batera ali, logo mais, viu? Eu vou tentar, né? Tirar uma zoada. Ah, você... Isso é modéstia a sua, mas sei que você manda bem, viu? É, obrigado. Aquela ali também? Ele é baixista. O ba... É. Baixista, quando a gente tá passando o som, um pedido meu, vou querer que você toque Panterinha. Pantera é água de rosa, viu? Legal? Pronto, é isso aí.